O SESC é uma família, né? As amigas são uma maravilha, a minha professora também. Tudo que é de boa que tem pra mim. Nas unidades do SESC em todo o país, essa gente cheia de energia descobre como manter o astral lá em cima. A dona Lenira veio em busca de uma nova vida. Eu parei de trabalhar, fiquei doidinha, aí vim pra aqui, realizei tudo que eu tinha vontade de fazer. Eu acho que o SESC pra terceira idade é uma coisa maravilhosa. O que é que eu quero mais da vida, menina? Quero mais nada não. No Senac, a idade não atrapalha quem quer conquistar uma profissão. Eu sou professora aposentada, mas eu queria voltar a trabalhar. Procurei o curso de turismo, que eu queria realizar esse sonho. As aulas integram pessoas de todas as idades e a troca de conhecimento enriquece o aprendizado. Eu tenho possibilidade de ser útil. Estou trabalhando e feliz da vida. Há 57 anos, SESC e SENAC trabalham para um mundo em evolução. É a força do comércio antecipando as mudanças do Brasil. Sistema CNC SESC e SENAC. Do tamanho do Brasil.